Oi gente, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal para o canal. Estou aqui com o meu amigo Tanael, ele vem me ajudar nas compras. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e inscrever no meu canal. Até agora pegamos aqui a carne, as asinhas, bacon, ovos, mesmo queijo e umas frutas verdes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Então bora né Taná? Bora gente! Oi gente, já estou em casa, já guardei as compras, inclusive agora já é a tarde. Deixa eu aqui mostrar pra vocês esse kit que eu comprei da Scala. Eu amo testar kits, esse eu nunca usei. Eu vou estar testando ele no próximo vídeo, esse kit shampoo e condicionador e falar pra vocês mais. Esse banho de verniz da Maria Escandalosa, pra gente dar um trato nos cabelos né? E ver se vale a pena. Agora gente, eu vou fazer uma coisa que eu tenho o costume de fazer toda tarde que eu estou aqui em casa, que é um café da tarde pra mim e pro Diego. Ele chega do serviço umas 5 e meia, 6 horas e eu gosto de preparar a mesa, um café, algo diferente. Eu compro algumas coisas que ele gosta pra gente tomar café e fico esperando ele. Então vou mostrar pra vocês como que eu organizo aqui a hora do café. Mulheres, façam isso pros seus maridos. Não precisa ser necessariamente um café, pode ser um almoço, uma sobremesa que ele gosta. Gente, eu assei pão de queijo, olha que delícia. Vou colocar aqui nessa vasilha de vidro. Coloquei o pão de queijo, fiz o café, coloquei aqui nossas xícaras. Gente, vou colocar esse quadro aqui também ó, pra dar um ar né, romântico pro café. Vou pegar o resto das coisas. Comprei presunto e queijo, coloquei aqui nessa vasilhinha pra ficar tampado até da hora dele chegar. Tem aqui também o pão de forma. E tem também esse bolinho aqui que ele gosta bastante. Eu nunca esqueço. Deixa eu ver o que tá faltando. Gente, eu trouxe pra cá a misteira pra gente fazer com o pão de forma. Café é o que? Isso. Coloquei aqui biscoito. E eu tenho o costume também de colocar uma foto nossa. Não é sempre. Às vezes é mais simples o nosso café. Mas tem dia que eu gosto de fazer sim, um café mais especial. Pessoal, escolhi esse versículo. Tudo que fizerem, seja em ação ou palavra, façam no em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dele, graças a Deus Pai. Colossenses 3, 17. Aí eu sempre gosto de colocar aqui um versículo. Agradecendo a Deus por esse momento, por esse alimento. E é isso, pessoal. O meu café. Só esperar o Diego chegar agora e tudo certo. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, inscrever no meu canal se ainda não é inscrito. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.